Música Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa A vida gostosa do interior Música Cruzei os cerrados, chapadas e serras Pro lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos e belos cenários Ouvi os canários nos marcaubais Fumaça distante, no azul do horizonte Na encosta do monte, formando espirais Vi tudo que amo na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Música Passei uma noite no rancho amizade E vi na saudade o começo do fim A chuva caía naquele borbulho Um triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que amar era assim Por fim me entreguei ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade e fiquei na agonia Até que um dia meu bem encontrei Beijei a menina com todo carinho E aquele rostinho acariciei Cantando seguiu-me na linha da vida Na estrada florida que eu lhe mostrei Porque ela sabe que agora é só minha És minha rainha, eu sou seu rei Quem teve os amores...